Sonhei que fui pro céu Um sonho tão real Nas ruas de ouro eu andei No lago de cristal Ouvi um coro de anjos E eu também cantei Foi quando um jovem me tocou Chamou meu nome e eu olhei Me perguntou Você não lembra mais Da igreja interior Eu era só um menino Eu era só um menino E você é um comportor Você me ensinou a orar Estou transformado Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou tão feliz E um rapaz Meu coração E por isso estou aqui Obrigado Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu estou Transformado Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou tão feliz Um a um Eu sei que lá no céu Ninguém irá chorar Mas acho que senti Uma lágrima rolar Uma lágrima rolar Jesus então chegou Tecou em minha mão Me disse Filho Filho Muito obrigado Por ter sido um comportor Obrigado Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu estou Transformado Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou tão feliz Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu estou Transformado Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou tão feliz Hoje eu sou tão feliz Hoje eu sou tão feliz Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou tão feliz Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou feliz Hoje eu sou eu para o Senhor Amém